Em 1932, um jovem chamado Amácio Mazzaropi fazia a sua estreia neste teatro, no Teatro Metrópico. Palco também da menina Célia, do garotone que despontariam em breve como precursores do rock'n'roll no Brasil. E tudo aconteceu aonde? Neste palco, nesta magia que encantou toda a cidade de Taubaté. Desde os filmes mútuos da época de Valentino, até os grandes clássicos como E o Vento Levou e Cantando na Chuva. Palco de Genimar Condes, de Madalena Guizar, Jacira Manara, Fico Camargo. E é aqui, no Teatro Metrópole, nessa comemoração de 100 anos, que nós vamos apresentar para vocês um pouco da história deste patrimônio artístico da nossa cidade. Seja bem-vindo ao Centenário do Teatro Metrópole. O Teatro Metrópole, inicialmente chamado Cine Teatro Politeama, foi construído em 1919 e inaugurado no ano de 1921, em pleno apogeu do cinema no mundo. Contando com diversos estilos arquitetônicos, como o arte nouveau e o neoclassicismo, ele pode ser considerado um prédio de estilo eclético. O projeto do prédio é do arquiteto André Parodi, que já havia projetado alguns outros prédios na cidade de Taubaté. Durante toda a década de 20, o Cine Teatro Politeama, ele funcionava como teatro e como cinema. Por aqui passaram as maiores companhias brasileiras, de Alda Garrido, de Itália Fausta, que estavam sempre marcando sua presença nos palcos taubatianos. Além disso, nós tínhamos o cinema mudo, que geralmente era feito a orquestração, a ambientação dos filmes, seja dos filmes cômicos como dos dramas, era feito pelo Fego Camargo e também pela pianista Licínia Barbosa Querido. Era uma época que ainda não existia o som no cinema. E tudo isso acontecia aqui, em nosso Cine Teatro Politeama. Já em 1939, ele passa a ser conhecido como Cine Metrópole, daí vivendo uma época de apogeu com o cinema norte-americano e também com as grandes produções nacionais, como Bonequinha de Seda da Cinédia, Alô, Alô, Carnaval, e os grandes clássicos como O Vento Levou, Rebeca, O Morro dos Ventos Uivantes e O Mágico de Oz, que foram sempre apresentados aqui durante todo o mágico período dos anos 30, aqui no nosso Cine Metrópole. Em 1986, por meio do Decreto Municipal nº 5.502, de 19 de junho de 1986, o prédio foi tombado, passando assim a integrar o patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade de Taubaté. Com capacidade para 565 lugares, o prédio foi fechado em 2007 e passou por mais reformas, quando foram executados serviços nos sistemas hidráulico e elétrico, revisão dos camarins, troca das cadeiras, pintura interna e externa, acessibilidade nos banheiros e acesso, entre outros. Sua reabertura ocorreu no dia 4 de dezembro de 2009, como parte das comemorações do aniversário da cidade de Taubaté. E neste ano de 2021, torna-se muito especial, pois é a comemoração do centenário do nosso querido Teatro Metrópole, palco de tantas e tantas comemorações, eventos artísticos, culturais, que sempre trouxeram uma grandiosidade para a nossa cidade. E nós vamos, durante essa série que vai ser apresentada, durante esse período do nosso centenário, nós vamos estar apresentando e contando a história do teatro e de suas manifestações artísticas, como o teatro, a dança, a música. Então, eu convido vocês, através da Secretaria de Cultura, para que venham conhecer, nesta viagem, toda a época de ouro do Teatro Metrópole. E vai ser um prazer contar com vocês. E vai ser um prazer. E vai ser um prazer. E vai ser um prazer. Amorada, fria e crua, Não tens de caber em costa de que melhôs. E com as nossas ilusões e fantasias De viver como o céu, Por cantar-nos em canção E ensinar-nos a tua tua vida Não tens de caber em costa de que melhôs. Amorada, fria e crua, Não tens de caber em costa de que melhôs. E com as nossas ilusões e fantasias De viver como o céu, Por cantar-nos em canção E ensinar-nos a tua maior vida Nas ilhas preponderas. Nas ilhas e crua-cãs. Amorada, fria e crua. Obrigado.